O mapa do viajou, o casado do peregrino, a pússola do piloto, a espada do soldado, o mapa do cristão por ela O paraíso é restaurado, os céus são abertos, e as quadras do inferno são descobertas E o maçote é Jesus, que noéu, ressuscitou, e está vivo no céu, para quando sempre, amém Recebe a palavra, foi guia de Deus Faz descer a sepultura, ainda mesmo não faz voltar, é durar no meio do fogo, e me abra o trás da casa Sua palavra é feita, o fogo que derrete o coração O seu dedo foi a caneta, que escreveu na meu salzão O X pesado na balança, e agora apagará E quem sopa do meu Deus, nem desfaz o que eles, recrutou, tá recrutado, se for Vai se cumprir, 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 vai se cumprir Não glória e deixa de murmurar Ora, canta e adora Deus está neste lugar Só quem tá sentindo lembra aqui Deus vai amar, Deus vai amar, Deus vai Ele vai amar, Deus vai Ele é o grande reino dos povos 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 Sua grandeza imensa, seu poder universal Quando entra na peleja, entra de maior alto Arquiteto inigualável, sabedoria e deustrável Faz exaltar humilhado e humilhado exaltado Se dissentes o bagaço tem mistério e tem glória No bagaço faz o papel e no papel Deus assina a vitória É vitória, é vitória, é vitória Deus foi ensinado! Ele também tem e acredita! Con conversion! E o poder fica de fora! Deus vai te exaltar da terra Do jeito que a gente perdeu, do jeito que a gente perdeu Tu és rico e não perdeu, fez inimigos e não perguntaram Onde o jovem que aconteceu? É pra Deus, é pra Cristo, foi vacinado e cumprindo pelo Deus do Jovem Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir O Senhor falou, vai se cumprir Não foi o homem quem falou, mas foi o Deus que agradeceu Coloca tua pregação e deixa ele trabalhar Não muda os céus da vida, o caciveiro vai mudar Ai crente, abre a boca e dá glória e deixa de murmurar Bora, canta e adora, Deus está neste lugar E só quem tá seguindo, ele adora, ele adora